Para dar mais esclarecimentos sobre as políticas de atração de talentos lançadas nos últimos dias, o Comitê Executivo da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau, em Hengqing, na cidade de Zhuhai, realizou uma coletiva de imprensa no dia 11 de abril. Foi recentemente publicadas as medidas sobre a gestão polista dos talentos de alto nível para beneficiar os benefícios de impostos pessoais em Hengqing. O documento aponta que a taxa de imposto de renda pessoal pode ser reduzida para 15% para os talentos de alto nível e os urgentemente necessários, nacionais e do exterior, que atendam às condições listadas na publicação. A medida reduzirá ainda mais a carga tributária bruta de talentos de alto nível na zona de Hengqing. O objetivo é acelerar o local para reunir talentos internacionais, liderando e apoiando o desenvolvimento de alta qualidade. Os integrantes do Comitê Executivo da Zona de Hengqing afirmaram na coletiva que Hengqing vai expandir ainda mais sua abertura para o exterior, com uma perspectiva de longo prazo, atraindo mais investimentos e talentos dos países de língua portuguesa para se juntar à construção e desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqing e da área da Grande Bahia Guangdong-Hongong-Macau. Ao mesmo tempo, injetará novo ímpeto ao aprofundamento dos intercâmbios e da cooperação entre a China e os países de língua portuguesa. Achamos que aqui em Hengqing tem ainda mais um grande espaço para que estes talentos podem desenvolver e contribuir conosco. De facto, Hengqing já tem alguns planos de visitas, acompanhando com os nossos colegas de Macau para ir aos países de língua portuguesa para fazer a respectiva promoção ainda este ano. Esperamos que, com todas estas medidas e outras medidas que já foram publicadas, podemos, assim, atrair mais investimentos e talentos dos países de língua portuguesa para chegar aqui, Hengqing e Macau, uma porta para a entrada no grande mercado do interior da China. A reunião de talentos leva à prosperidade da indústria. Nos últimos anos, a zona de Hengqing continuou a promulgar políticas de conveniências em relação à admissão de talentos e à facilitação de vistos, bem como se concentra no desenvolvimento das indústrias emergentes. Acredita-se que, no futuro, mais e mais talentos dos países de língua portuguesa vão para Hengqing para realizar seus sonhos empreendedores.